Tá lá o menininho, olha se não é o Yuki, cheio de alucinógenos, é um azul crinaldo mesmo, baby, baby, baby. É ele mesmo, velho. Dá um beijinho na champolinha dela, a belíssima champola, mostarda, maionese, mostarda, nossa, caiu muita gente aí, tô desconfiado que nós vamos morrer, hein. Não tem nada aí, identificado, dá um peito nele. Oi. Meu Deus, eleita da minha voz. Eita, tem meus cunhutos. Bota. No teto. Acabou? Volta o outro. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, o alerta. É de vocês? Boa. Dinheiro no chão, é vendaval. Vou ser munição, hein, família. Que é bala de quê que eu tenho aqui? Bala de... Bala de zete... Que custa trilha... Vou terminar de lutear aqui. Vou jogar de sniper, hein. Vou jogar de sniper. Bora fazer aí o loot da delícia. Fuzível e sniper. Tearo bem. Eu caí na minha frente, calma. Eu tearo bem. Eu vi, positivo, positivo, viu, cão? O cara morreu. Nossa! De braço, não! 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 Isso, ele deu uma bilugada na cara dele ali. Esgurmitou! Mano, o cara ficou perdido, não sabia nem pra onde olhar. Eu não estou aí com vocês pra atrapalhar, então... O cara ali, esse daí eu acho que tá morto. Se ele parar, ele tá morto. Definitivo na minha frente, tem um cara aqui. Deu uma bala nele. Estou perdidinho na... Deu de uma ajudinha. Oh, me ajuda aí, guys. Me ajuda aí, guys. Não, 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 não. Vai queimar! Portais ali sem coletes. Não, 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 Billy. Não, 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 não. É o Billy, ele ainda tá lá. Acho que ele não tem mais coletes, cara, véi. Ele tá aqui dentro. Muito brilhado, meu amor. Ele se aproxima de você com uma taça pra ele e uma taça pra você. Aí ele estende a mãozinha da taça, você vai pegar a taça e vai... Duilo! Malandro, tá maluco. Isso é louco demais. Quem é mais foda, Ale? Luciano Hulk, Gugu ou Silvio Santos? Silvio Santos. Depois do Gugu, depois do Luciano Hulk. Ô, Story, nossa meta é adivinhar em onde que você tá atirando, seu desgraçado. Outro e quatro, arrombado de caralho. Ah, menininho! Ai! Feita não, mano. Feita esquerda. E o que? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, hein. Olha o que eu fiz. Volta aqui. Na hora que você faz o movimento, a sua MP5 dá uma balangadinha na sua cintura. Vai de novo. Ah, é o MP5 que tá na mão. Aí você tá sendo burro. Calma, dinheiro aqui. Obrigado, hein. Presente? Vamos pra sua... Vamos pra animação. Olha o carro passando. Você viu, passou um veículo aí do nosso lado. Ah, meteu o pélvis, já. Ai, longe. Pra ver. Ô, japonês. Essa é a galera do avião. Segura agora nessa nova... Eu sou o pirata, você não ganha essa. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Vou te rasgar. Olha a sua barriguinha enorme, hein. Tá o dia inteiro fazendo live. Comendo igual um mamute. Vai pro resort na Bahia. Sua esposa não consegue olhar nada que não seja a sua pança. É, você rir, Stony? Não posso vestir uma regata que parece que ela é 3D, a regata. Ai, caralho. Ai. O mundo posto, esquerda, esquerda, esquerda. O posto, quem vai? Tem posto aí embaixo? Ali, 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 ó. Já vi, já vi, já vi. Ele tem azul. Aquela quebradinha. Não vou rimar. Nível 3 em mim, hein. É outro squad. Tá aqui atrás, ó. Errou! Agora segura. Onde você vai, meu irmãozinho? Vem cá, vem cá, vem cá. É, porque o 3 aqui já tomou-lhe uma aqui, me xingou. Xingou minha mãe. Uh, papai. Nossa, isaipada? Óbvio. Aqui, o cara aqui. Meu droga. Não, executa. Executa, senão eu vou cremar. Tá pegando fogo, bicho. Onde o Stony tá? Comendo água. Correu. Era ele. Stony, debaixo você, debaixo você, Stony. Vem, 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 com marcado. Tá embaixo? Ai, peguei já. Matou o cara, Stony? Não, ele tá descendo na escada aqui. Ele tá vindo aqui, mano. Marca não, marca não. Ele tá vindo aqui em mim. Aquele aqui, ó. Não sabe nem onde tá. Ah, menininho. É o Camel Pinto. Olha lá o nome dele. Camel Pinta. Que demais. Aqui embaixo, clã. Tá do lado aí, já. Lente azul quebrado. Só se quiser, hein. Só se quiser, hein. Tá vindo o ônibus ali, ó. Tá com filhado de pau, viu? Já vi, ele correu pra trás. Tá no outro blusão agora. Ali, positivo. Ah, meu Deus. Esse jogo não dá. Que nem, trocau um. Caraca. Que nem é doa! Ah, tem. Estou, ele sempre fica, né? Gente, morreu na paulada. Eu vou te ir lá, eu vou te ir lá. Morreu na paulada. Nossa mãe tão bonita. Eu avisei que ele tava com o pau na mão. Eu avisei. Olha, ele tá com o pau na mão. Tomou pauladinha. Ele deu o pauzinho do tartaruga ninja pra cima do senhor, né? Eu falei que o cara tava correndo com o pau na mão. Você não me deu ouvido. Mano, aquele lá matava zumbi, mano. Zumbi, mano. Zumbi. O cara te matava. Imagina no player bosta cocôzento que é nóis aqui. Passa a placa, já pega a outra. Morre pro gás. Mas é tudo que a gente precisa, o Yuki. Au. Pera que o marxeta aí. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au, au. Que cachorro aí, ô? Olha aí. Au, 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 au. 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 Ei, deixa chegar, não vai? Ah, lá vem, lá vem. Todo mundo vem. Vamos pra mão pro lado. Eu queria... Come on. Come on, come on. Come on. Come on. Come on. o 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